Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar então as leituras do mês de julho Tá um pouquinho atrasado, mas flip, enfim, coisas da vida Estou vindo agora mostrar pra vocês O primeiro livro que eu li esse mês então foi o A Verdade sobre o caso Harry Cabbert Do Joel Dicker Esse aqui é um romance policial que eu gostei mais ou menos Na verdade eu não gosto muito de romances policiais O que me fez gostar talvez mais desse é que ele tem uma história de pano de fundo muito bonita E eu acho que isso que me chamou mais atenção nele Então na realidade eu acho que ele seria um... A história que o cara criou é muito... Essa história do que aconteceu no passado que não envolve a investigação é muito legal E eu acho que o livro seria mais legal sem a parte de investigação Mas enfim, eu fiz um vídeo sobre ele Se você quiser saber mais, o link vai estar ali embaixo Depois eu li esse livro super curtinho que é O Nietzsche na Itália Do Paolo Giorgio Que é a viagem que mandou os sumos da filosofia E comenta uma viagem que o Nietzsche fez pra uma região da Itália E foi onde ele começou a fazer a filosofia dele Ele já tinha escrito coisas, enfim, já era filósofo antes Mas foi nesse momento que ele criou Pelo menos pensou em boa parte do que seria a sua obra depois Talvez ele não escreveu tudo lá, enfim Mas foi ele que aconteceu alguma mudança nele Então é um livro de não ficção Não é exatamente uma biografia porque não conta a vida inteira do Nietzsche Conta um trecho da vida do Nietzsche Mas ainda assim é bem interessante E eu gostei bastante dessa leitura Fiz um vídeo também só pra ele Vou deixar o link ali embaixo Depois eu li o Fundação em Terra Mais um dos livros da Fundação do Isaac Asimov Eu gostei, mas eu não gostei Eu acho que eu gostei mais do que eu não gostei Mas ele muda muito o jeito, o tipo de narrativo, o tipo de história Ele inclui coisas diferentes nessas Então assim, é um livro fora do padrão dos livros da Fundação E eu acho que causa um estranhamento Que num primeiro momento você não consegue saber se você gostou ou não Porque você ainda tá assimilando tudo o que aconteceu Mas enfim, eu acho que o salto foi positivo Também tem um vídeo ali embaixo Caso alguém queira saber mais Depois eu li o A Mesa da Ralé do Michel Ondiati Eu acho que eu falei o nome desse cara muito errado naquele vídeo Eu acho que eu confundi com outro autor Pra ser bem sincera Mas enfim, esse é o nome dele A capa é linda, né gente? O livro fala a história de um menino também chamado Michel Que aos 11 anos faz uma viagem num navio Ele viaja de um porto chamado Colombo Que fica na Ásia até a Inglaterra E enfim, ele tá sozinho no navio, né? Então vai contar todas as aventuras dele ali nesse navio É um livro bem gostoso Uma leitura bem legal E enfim, eu fiz vídeo também pra ele O link vai estar ali embaixo Depois eu li o Água Pés Da Junpa Larreire Eu escrevi sobre esse livro pro Jornal Rascunho Eu vou deixar o link ali embaixo também Mas eu gostei muito, muito, muito E teve gente que já me falou Que esse aqui não é dos melhores dela ainda Então acho que eu vou gostar muito dos próximos que eu ler Agora eu vou mostrar pra vocês as leituras da Maratona O Água Pés eu terminei na Maratona Mas foi acima e 50 páginas só E enfim, o que eu li na Maratona foi o Até o Fim da Anna Quindley Também fiz vídeo pra ele Esse livro narra a história de uma família Então os pais e três filhos nos Estados Unidos E é todo aquele clima de família perfeita De todo mundo bonito E até os problemas que eles precisam encarar Fazem parte dessa aura da família bonita Mas isso Até que alguma coisa acontece E a segunda metade do livro É as pessoas se recuperando Dessa coisa que acontece E difícil falar sem dar spoiler Mas enfim Eu vou deixar o link ali embaixo Então caso você queira saber mais no vídeo Eu li pra Maratona também O The Isabel Journal Esse aqui é uma espécie de livro ilustrado Não é bem quadrinho Enfim Eu não gostei assim absurdamente dele não Eu vou deixar o link ali embaixo pro vídeo Caso alguém queira saber mais Mas assim As ilustrações são bonitas As frases são legais Só que o livro não tem uma unidade narrativa É umas coisas meio jogadas E isso fez um pouco de falta pra mim Principalmente porque eu esperava Assim algo Que fosse acontecer E não só Enfim Quadros Então isso fez um pouquinho de falta Pra mim no livro Mas enfim No vídeo eu conto melhor Depois eu li Um Homem Burro Morreu Do Rafael Sperling Também fiz vídeo Eu tô muito produtiva em vídeos Esse mês Não tanto em leituras Mas em vídeos Enfim É Esse aqui é um autor brasileiro Esse aqui é um livro de contos Que brincam com a ideia do grotesco Do exagerado Da ironia Do absurdo Eu falo mais sobre ele em vídeo E enfim Eu gostei da leitura E por fim Eu terminei de ler O Mundo Insônio Do Stephen Zweig Que eu achei incrível Esse aqui é um livro de ensaios Diversos A primeira parte Digamos assim É sobre outras pessoas Então são perfis De pensadores Filósofos Alguns são conhecidos dele Outros são pessoas Que ele acabou estudando depois E a outra metade São ensaios Majoritariamente Sobre a guerra Ele passou pela primeira E depois Pela segunda guerra mundial E Enfim Tem ensaios permeando Toda essa questão De um ponto de vista Mais humano O Mundo Insônio Que é o ensaio Que dá título ao livro É um ensaio Em que ele fala Sobre como as pessoas Não dormem Em época de guerra Enfim Toda essa sensação Social Que essa guerra Acaba causando É um livro bem interessante Eu gostei muito De conhecer o autor E vou continuar lendo Coisas dele em breve E bom pessoal É isso Essas foram as leituras Do mês de julho Espero que vocês tenham Tido boas leituras Nesse mês também E até logo Tchau, tchau 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 Tchau